Ninguém assiste vídeo de casamento. A filmagem dos meus pais tá lá na gaveta. Ninguém assistiu depois do casamento. Ai, mas esses filmes são tudo igual. É a noiva lá. Aposto que você já se deu todas essas desculpas e mais algumas pra não fechar o seu filme de casamento. Meu nome é Thalita Maia e eu vou acabar de vez com essa dúvida na sua cabeça e te mostrar o porquê o filme de casamento vai fazer toda a diferença na sua vida. Esses são os 4 anos de elegância e a gente vai trazer uma série de vídeos pra comemorar com vocês. Eu tô muito feliz que você chegou até aqui porque agora eu vou poder te mostrar o que realmente é um filme de casamento. Esquece tudo aquilo que a gente sabe e vamos lá. Você sabia que a sua memória pode estar te enganando? E que 50% das suas recordações podem se perder em um ano? É isso mesmo, minha querida. Até as do dia do seu casamento. Estão sujeitas em 365 dias. Pum! Desaparecerem. Metade de pessoas lembranças. Triste, né? Também fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo, mas isso não é nem metade do que eu tinha pra te falar. Porém, o pessoal do roteiro cortou porque isso não ia ficar muito grande. Mas eles me deixaram falar um pouquinho da parte boa da memória, né? Que é como a gente guarda essas memórias. E, gente, é muito legal porque a gente tem uma memória sensitiva, né? Então, tudo que você vive, o seu cérebro guarda de diversas formas. Por exemplo, o toque, o cheiro. Sabe aquele almoço de domingo na casa da avó? Você fala, você sente o gostinho, né? Saliva na boca, repio na nuca. Vem aquela lembrança da brincadeira com os primos. É isso. O filme de casamento é exatamente isso. Ele é aquela memória que vai te despertar todos esses sentimentos. Vai fazer você sentir aquele frio na barriga na hora que você estava entrando, né? Aquela ansiedade. Quando você viu o seu noivo pela primeira vez. Ou até mesmo aquele abraço apertado, né? Que você consegue até sentir o cheiro da pessoa que você recebeu, de quem você ama. Aquele sorriso que você viu, aquela lágrima caindo. Enfim, ele vai juntar todas essas sensações que você teve. E até mesmo as que você vai compartilhar. Exatamente isso. Você compartilha essas memórias. Através do quê? Às vezes você não viu, por exemplo, a entrada do seu noivo, ele se emocionando. Mas a gente tá lá registrando. E ele vai poder até compartilhar com você o que ele sentiu naquele momento. Poxa, cara, eu já dei tanto motivo pra vocês fecharem um filme de casamento. Mas eu tenho mais uma coisa ainda pra falar. Além disso tudo, o nosso cérebro guarda tudo isso. Né? Esses momentos tão importantes de uma forma muito mais clara. Quando a gente faz uma narrativa. Uma narrativa, né? Um roteiro que a gente chama. Que é o filme documental. Esse filme documental, além de ele unir tudo aquilo que foi o dia do casamento. Todos esses detalhes, essas memórias, essas sensações gostosas. A gente ainda consegue colocar toda a história de vocês antes. Todos aqueles motivos que levaram vocês até o sim. E é isso que um filme de casamento faz na sua vida. Ele te permite reviver esse sentimento, né? Todas essas memórias. De novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes você quiser. Todos os dias da sua vida. Qualquer hora. Eu poderia ficar aqui infinitamente falando pra vocês todos os motivos pra se ter um filme de casamento. Mas agora eu quero que vocês vivam isso também. Então deve ter um link. Ou aqui em cima, ou aqui embaixo. Corre lá. Vem bater um papo com a gente. Vamos garantir esse desconto. E a gente tá aqui pra te fazer se apaixonar por esse mundo que a gente já é doido. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri